Antônia Barbosa Pereira dos Santos, Tonha do Alternativo, nasceu de uma gestação de sete meses. Deram três dias de vida, mas a menina desabrochou. Seu nascimento foi em um arruado de casas, tendo em sua parte frontal uma cortina verde de labirinto que ensombreava uma lagoa esplêndida na rua 15 de novembro, antiga Rua Boca da Caixa. Foi ali onde a infanta Toninha deu seus primeiros suspiros. Brincou de bruxinhas de bano, feitas por sua avó materna, além da boneca da estrela, lembranças que marcaram muito sua vida. Começou logo cedo trabalhando na feira de Arapiraca como vendedora de sabão, caixa de fósforos e bombril em caixote rústico de madeira sobre os olhares atentos de seu pai José Barbosa Pereira, um dos primeiros fiscais de feira de Arapiraca. Já na infância aprendeu a costurar, assim ia brincando de fita, de panelada, de boto. Estudou na escola da professora Belice, no Instituto São Luís, no ginásio Nossa Senhora do Bom Conselho, além do Colégio São Francisco de Assis. Formada, iniciou sua trajetória ensinando a jovens e adultos no Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, na Cruzada ABC e como professora da rede estadual de ensino de onde aposentou-se. Em 1992, foi uma das fundadoras da escola alternativa, que funcionava na rua Fernandes Lima Centro, antiga casa do Jorge da Lagense. Há mais de 20 anos, funciona em prédio de arquitetura moderna e abriga em suas dependências do ensino infantil ao ensino superior. Casada com o professor Carmino, mãe e avó, é uma grande mestra que, através do trabalho incessante e dos estudos, construiu uma bela história de vida, de superação e amor à sua comunidade. De um dos maiores complexos educacionais da terra de Manuel André, Antônia Barbosa Pereira dos Santos, A professora Tonha é uma das raízes educacionais de Arapiraca.